Se você não tiver paz, não faz sentido. Não vai fazer sentido nenhum. Coloca isso na sua cabeça. Uma ADP é só uma ADP, uma reprovação é só uma reprovação. Um professor que te respondeu mal é só um professor que te respondeu mal. Você é muito mais que tudo isso. Sua saúde é muito mais importante que tudo isso. Não deixe essas coisas entrarem na sua cabeça. Não deixe você achar que você é incapaz. Não deixe você ser dominado pelo nervosismo. Que dá nervoso, dá nervoso. Você estuda, você rala, é difícil. A maioria dos meus alunos estudam e trabalham, tem família, tem filho. Cara, eu comecei a faculdade, eu tinha uma filha, minha filha tinha um ano, meu filho tem três. Muitos não sabem quantos anos eu demorei para concluir a faculdade. Nove anos. Como eu comecei a faculdade, minha filha tinha um ano, meu filho tinha três anos. Quando eu concluí, minha filha tinha onze. E o meu filho tinha nove anos. Minha filha tinha dez, né? Dez para fazer onze. E meu filho tinha doze para fazer treze. Gente, vocês têm noção? Quem não tem filho não vai ter essa noção. Vocês têm noção do que é você olhar para um retrato da sua filha com um ano. Onde nem cabelo ela tinha. Minha filha nem cabelo tinha. Ela tinha usado os birotinhos. E você chegar lá no dia da sua formatura, olhar aquela menina que está do seu tamanho. A minha filha é da minha altura, um pouco menor. Falei, meu, quanto tempo eu perdi da vida dos meus filhos. Eu não pude estar presente com eles. Mas foi um mal necessário. Eu tinha que estudar. Foram nove anos. Meu curso era seis anos. Eu reprovei uma vez, virou sete. Eu parei um ano para ficar com os meus filhos. Porque eu para sair de casa estava escuro. Eu chegava em casa estava escuro. Eu achei que era importante eu ficar com eles. Virou oito. Quando eu voltei para a faculdade, eu voltei desmotivado. Porque eu não conhecia ninguém na sala de aula. Era terrível. Todo o trabalho em grupo. Toda atividade de laboratório era terrível para mim. Por quê? Porque eu nunca cheguei no horário por causa do trabalho. E o pessoal que começou comigo sabia disso. A gente tinha pessoal que começou junto e tal. Então, eles sabiam que eu ia chegar atrasado. Anotavam coisa para mim. Eu já estava inserido em um grupo. Ia ter uma atividade em grupo? Não, é tantos. O professor Dennis já vai estar aqui com a gente e tal. Eu era chamado de pai. Eu era o aluno mais velho da minha sala de aula. Quando começou, tinha outros mais velhos que eu que desistiram e eu continuei. Meu apelido era pai. E aí, quando eu reprovei, que eu retornei, as pessoas não sabiam da minha vida. Eu chegava atrasado, pedi a caderno emprestado. Davam desculpas, não emprestavam. Eu lembro muito claramente que eu cheguei em uma aula de laboratório. Fui falar com o professor. Os grupos já estavam divididos. O professor... Eu falei, professor, os grupos já estão divididos. Eu posso entrar em algum grupo? Ele falou, não, escolhe qualquer um e entra. Eu entrei no grupo. Tinha que entregar um relatório com um monte de coisa. Eu me propus a fazer. Não era um vampiro que ia ficar lá só sugando. Me propus. Falei, olha, eu faço tal parte? Você faz a parte? Não, tudo bem e tal. Então tá, você manda pelo WhatsApp as informações pra eu fazer a minha parte? Mando. Ele ainda falou. Beleza. Chegou. Ela tinha que entregar em 15 dias. Chegou na semana seguinte. Eu encontrei ela. Eu não fazia todas as aulas com ela. Falei, Ana, você me mandou ainda e tal. É, então, você chegou mais tarde, né, no nosso grupo. Não cabe todo mundo. Não dá pra fazer todo mundo, não sei o quê. Então, aquilo me desmotivou demais. Mas era muito chato. Era muito triste pra mim. Falei, porra, meu. Tem ninguém que pode me ajudar. Foi foda. Enfim, aí eu reprovei de novo. Tá? Mas eu não deixei essas coisas me dominar. Eu sempre pensava assim. Se os outros conseguem, eu também consigo. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Eu estou tentando conciliar o meu trabalho com a minha família, com a faculdade. Eu preciso dar atenção pro meu filho hoje. porque ele está com problema na escola, porque é aniversário dele, que já tem semanas que eu não vejo eles direito, que eu não fico com eles. Então, eu vou sacrificar essa aula pra ficar com eles. E dane-se, se eu for mal, é o custo disso. Se eu for mal na prova, foi o custo. Pronto. Acabou. Vou dormir em paz, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Da mesma forma que uma vez minha filha quebrou a perna, eu estava a caminho da faculdade. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui pra você. Presta muita atenção. Como o que mais importa é você dormir em paz. É você ter na sua consciência que você fez o que estava ao seu alcance. E pronto, acabou. Se você foi mal, foi mal. Se você foi bem, foi bem. Olha isso aqui. No meu primeiro semestre de faculdade, a minha esposa não dirigia. Antes da prova, eu comecei, eu entrei com o alcista. Eu entrei, era no mês de março, já tinha a prova marcada. Não sabia nada. Ralei pra caramba. Muito pra poder aprender. O meu professor de física foi fazer uma revisão com a aula antes da prova, da aula da prova. Vai, a prova ia ser segunda, teve uma revisão na sexta. Vou supor que foi isso. Revisão, vem pra aula porque eu vou revisar o que vai cair na prova. Show. Saí do meu trabalho lá em Jundiaí. Pra quem é de São Paulo, peguei. Saí lá de Jundiaí, peguei o ônibus da empresa, peguei o trem, peguei o metrô. Quando eu tô a caminho da faculdade, minha esposa me liga, dizendo que minha filha sofreu um acidente na escola. Com um ano. Um ano de idade, minha filha tinha. Um coleguinha tinha caído em cima do pé dela e ela tinha machucado o pé. E era a revisão da prova. Eu falei, meu Deus, o que eu pensava, principalmente no começo. Eu falava, meu, se eu começar a abrir sessão pra tudo, eu vou desistir, eu vou parar. Toda vez vai acontecer uma coisa diferente. Um dia vai chover pra caramba, você vai estar sem guarda-chuva. Outro dia você vai pegar transe. Outro dia seu chefe precisa de um negócio urgente, você vai ter que ficar até mais tarde. Outro dia sua esposa precisa de alguma coisa sua. Outro dia, todo dia. Um dia você vai estar cansado. E se você começar a abrir, cada dia você vai abrindo uma sessãozinha. Quando você vê, você para. Você vai parar o curso. Então eu falei, meu, eu não posso fazer isso. Se eu começar a abrir a sessão, eu vou parar. Eu vou desistir, eu não quero desistir. Aí o que eu fiz? Falei pra minha esposa, olha, pede um táxi e vai com ela pro hospital. Pede pra sua tia que mora aí perto, leva ela no hospital. Minha esposa ficou muito curta. Muito, muito, muito. Minha esposa falou muita coisa pra mim. Muita coisa pra mim. E eu entendo o lado dela hoje. Hoje eu entendo, porque ela ficava muito sozinha. Eu saia de casa e tava escuro, eu chegava e tava escuro. Cadê o marido? Pô, minha filha tá aqui ruim, cadê meu marido? Eu entendo o lado dela. E eu fui pra faculdade. Na época eu não tinha WhatsApp. Era SMS, filho. E é pra vocês não tem noção o que era SMS. Você escreveu uma mensagem, era... Tinha que apertar o número dez vezes pra entrar uma letra. Fui pra faculdade, fiz a revisão. Quando eu cheguei na minha casa, a minha filha estava com o pé engessado, dormindo. Eu lembro disso claramente. Eu olhei pra minha filha e pensei, Deus, eu não tava fazendo nada de errado. O que eu tô fazendo hoje é pro bem deles amanhã. Isso mexe muito comigo até hoje. Mexe muito comigo até hoje. Mas o importante é que eu dormi em paz. Eu sabia que o que eu tava fazendo era pro próprio bem deles. E foi. Hoje eu dou aula graças a ela. Eu tenho me formado, eu trabalho na engenharia da empresa. Porque eu fui estudar engenharia. Se eu não tivesse feito sacrifício lá atrás, eu não estaria aqui. Não importa. Eu poderia ter ido, por exemplo, cuidar da minha filha. E ter ido mal na prova. E ter reprovado. O mais importante é eu estar com a minha consciência tranquila daquilo que eu tava fazendo. Se eu tô com a minha consciência tranquila. Que eu fui levar minha filha no hospital. Ou que eu decidi ir pra sala de aula. Não importa se eu vou bem ou for mal. Eu tô tranquilo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que tinha que ser feito.